Eu tenho tido a ocasião de vir aqui várias vezes, seja por mera curiosidade, que é sempre um bom motivo para irmos aos sítios, seja para ver exposições de amigos meus, como de algum modo também acontece hoje este pretexto, mas há um aspecto que me parece absolutamente essencial a sinalar e que tem a ver com a qualidade, seja de programação, seja com a qualidade se quiserem arquitetónica e cenográfica deste espaço no contexto da cidade do Porto hoje. O Porto hoje vive um conjunto de fenómenos por demais comentados e por demais conhecidos e reconhecidos no contexto das posições culturais e do impacto que elas têm nas consciências públicas, políticas, urbanas e individuais e desse ponto de vista, este espaço aqui que é um espaço que qualifica e contribui para uma outra visão da cidade, em boa verdade, num contexto em que nós, num passado recente, ouvíamos, se bem, falar, por exemplo, do bairro das galerias, do carretê das galerias e hoje verificamos que, digamos, cada galeria inventa, num certo sentido, o seu próprio bairro imaginário e é isso que eu acho que acontece um pouco com o Espaço Mira e por isso queria deixar aqui, digamos, uma primeira nota de reconhecimento, de gosto, de apreço individual, dizendo basicamente com isto que tenho muito gosto em estar aqui e agradecer o facto de me terem convidado. A segunda nota, muito rápida, diz respeito aos encontros da imagem. O trabalho do José Manuel Bacelar cruza-se, conjuga-se com os encontros da imagem. Esse tema por si só, enfim, o trabalho dos encontros da imagem na sua história, na sua gênese, é indissociável de uma reflexão sobre o mostrar a fotografia em Portugal hoje de uma forma contemporânea. Enfim, para quem acompanha estas atividades não terá dificuldade em reconhecer que, a par dos encontros de Coimbra, os encontros da imagem, são as duas grandes instituições, por assim dizer, de uma renovação do olhar e da consciência da fotografia como arte plástica e como suporte da arte contemporânea em Portugal e, portanto, esse é um aspecto que eu não poderia deixar de salientar e, feito este preâmbulo, entraria, digamos, de uma forma mais direta na apresentação deste livro ou na apresentação de alguma coisa que é, no fundo, a atitude, a prática e a experiência de fotógrafo do José Manuel Bacelar, que me hondo conduzir também este livro e aí gostaria de, de certa forma, organizar a minha intervenção em três pontos, sem querer ser fastidioso, nem, enfim, sem esmaçar muito com questões de tipo teórico. Mas, ainda assim, permitam-me que diga o seguinte, uma das maiores dificuldades da chamada vida contemporânea tem a ver com uma ausência de pensamento. Nós temos hoje uma manifesta, temos um manifesto déficit de pensamento. Aquela frase comum que toda a gente, muitas vezes, diz, direta ou indiretamente, é preciso parar para pensar, todas as pessoas que a questão, seguramente, nas respectivas vidas, pararam em menos do que um momento para pensar e se há alguma coisa que tenha a ver com a atitude do artista em geral, seja da atitude do artista clássico, seja do artista romântico, seja do artista do modernismo, seja também do artista contemporâneo. E parar para pensar é, fundamentalmente, parar para olhar em duas direções. E isto tem muito a ver com o trabalho de fotógrafo em abstrato e com o trabalho do José Manuel Bacelar em particular e até de uma forma um pouco ilustrativa. Parar para pensar olhando para fora e olhando para dentro. E nesta dialética entre um exterior e um interior há uma conjugação, há uma espécie de instante, aquele instante que faz, por assim dizer, a felicidade imaginária da fotografia que nos chega, por exemplo, de uma das mais primordiais escolas, que é a escola da Agência Magnum, e onde há aquela espécie de intuição, e vou ser redundante de propósito, intuição profundamente intuitiva que faz com que nós imaginemos ainda hoje, e isso é um dos nossos suportes de pensamento, o fotógrafo como aquela pessoa inspiradíssima que numa fração de segundo é capaz de fazer uma imagem única e irrepetível. E as três notas que eu tinha para deixar nesta intervenção são, por um lado, algo que nos remete para, por um lado, Bazin e de algum modo para, dizia numa frase feita um texto incontornável de Roland Barthes, chamado A Câmara Clara, e onde nós somos, enquanto leitores, enquanto pessoas curiosas das coisas da arte, levados a perceber, ou a esforçarmos por perceber, o seguinte. Uma fotografia deixa um rastro, uma fotografia deixa uma espécie de traço em termos existenciais. E, portanto, uma fotografia, na sua arqueologia mais imediata, remete-se para uma coisa que hoje é uma espécie de objeto inexistente, ou porventura existente, de uma forma completamente reconfigurada a partir do digital nos nossos telemóveis, que é o álbum de fotografias. E o álbum de fotografias hoje tem uma espécie de estatuto de relíquia. Nós hoje, no nosso universo mais doméstico, digamos assim, encaramos um álbum de fotografias como uma espécie de relicário. Aquilo está simultaneamente povoado de passados, de antepassados, alguma coisa que, de uma forma muito humorística, se cruza com uma frase célebre e célebremente publicitária, tic-tac, merci-codac. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a fotografia de todos e para cada um tem um lugar próprio, que é o álbum de família. E o trabalho de Bach, numa das suas múltiplas direções, vai neste sentido, do álbum de família, isto é, vai no sentido daquilo que tem um efeito acumulativo. E, por ter um efeito acumulativo, tem, simultaneamente, um efeito de arquivo e de memória. E a memória é uma condição absolutamente primordial da existência artística. Não há arte se não houver memória. Deste ponto de vista, e assim termino a minha primeira nota, o trabalho do José Manuel Bacelar é um trabalho que, sendo devedor da memória, em primeiro lugar, da sua memória enquanto fotógrafo e enquanto artista, é um trabalho devedor da memória que ele próprio organiza a partir de um conjunto de referências de outros fotógrafos que ele admira, e isso teria uma outra conversa que eu não vou trazer para aqui, mas que faz muito parte do trabalho que o José Bacelar tem comigo num contexto de investigação académica, e que contamina a sua própria prática de fotógrafo. E, portanto, esta era, digamos, uma primeira ideia que eu deixava organizada. Uma segunda ideia. Bom, para esta segunda ideia, eu vou socorrer-me de um parágrafo, de um único parágrafo do texto que eu escrevi para este livro, cujo título é A Integridade de um Olhar Urbano, e o parágrafo, que é o terceiro, diz o seguinte. Aliás, curiosamente, coincidências, está aqui uma frase, foi uma frase escolhida para, digamos, ser disseminada no convite para a apresentação desta sessão. Trata-se de, desculpem só, vou beber um bocado de água, trata-se de, não, primeiro vou beber água. Trata-se de ensaiar a passagem do não dito ao irrepetível. A consistência deste trabalho assenta na perspectiva que aqui partilho, da capacidade de interrogar um espaço amplo, podia ser uma cidade, podia ser o porto, e partir de uma vertigem panorâmica para criar uma obsessão pelo detalhe, para chegar às fendas da significação, o que equivale, numa aproximação improvisada que aqui proponho, a repercutir uma frase belíssima de Peter Handke ao escrever. Só uma nota de roda-pé. O Peter Handke, pelo menos todas as pessoas se lembrarão do Peter Handke, quem não o conhecer a partir de hoje, porque, além de ser um autor genial, inventou um título absolutamente genial de um dos seus livros, que se chama A Angústia do Guarda-redes no momento do penálti. Peter Handke ao escrever, e cito, O amor tomou fogo para esta cidade na planície, ser, o ser urbano, ser urbano, matéria de alegria, o mundo despertou em mim como uma cidade. Fim de citação. O olhar é, sim, uma planície, o registar de sucessivas mutações e temperaturas, um modo de ser urbano, como quem diz, comungo as ruas, as praças, os jardins e o modo como as pessoas se oferecem, disponíveis de passagem. É por isso que o fotógrafo, este fotógrafo, é um ser agradecido. Qual é, já adivinharam a minha segunda nota? A minha segunda nota é a cidade, e, em concreto, esta cidade, o Porto. O Porto como não apenas um lugar, mas um lugar que verdadeiramente, do ponto de vista antropológico, hoje é feito de não-lugares. Muito rapidamente, só, e uma segunda nota de roda-pé, prometo que é a última, relativamente a Marco Gé, que é um dos grandes autores contemporâneos, que tem uma teoria muito importante, que é a teoria dos não-lugares, e que está muito, muito plasmada no trabalho do José Manuel Bacelar, sobretudo em algumas das suas fotografias. Eu depois, num outro contexto, poderia até dar alguns exemplos. O que é um não-lugar? Um não-lugar é, por exemplo, uma bomba de gasolina. Um não-lugar é, por exemplo, uma estação de metro. E uma cidade é feita exatamente dessa espécie de solidariedade invisível, vou tentar repetir, de solidariedade invisível entre lugares e não-lugares. E o trabalho do José Manuel Bacelar tem, pelo menos, essa enorme preocupação de procurar estabelecer uma aproximação entre os lugares e os não-lugares, que ao fazerem uma cidade, e esta cidade em concreto, produzem, no fundo, um efeito de verosimilhança. O que é um efeito de verosimilhança? É tomarmos o falso pelo verdadeiro. E a questão está em que a relação entre o falso e o verdadeiro para a fotografia é um dos seus problemas mais matriciais. Porquê? Muito rapidamente, porque enquanto na sua tradição histórica a fotografia documenta a verdade, isto é, é verdade porque está fotografado, hoje a fotografia tem um enorme efeito de alteridade entre, digamos assim, a verdade e a não-verdade. Porquê é que isto acontece? Bom, isto acontece por causa de uma questão fundadora da arte e das teorias contemporâneas da arte, que tem a ver com uma relação entre o real, o simbólico e o imaginário, mas eu deixarei esse assunto para um outro pretexto. Finalmente, terceira e última nota, para dizer que o que nós temos aqui é um conjunto de fotografias num espaço expositivo. Finalmente, o que temos aqui é um livro, um objeto. E este objeto, enquanto livro, é uma outra coisa. E daqui a ligação com a alteridade. Porquê é que é uma outra coisa? Porque aqui está uma outra exposição. Aqui está uma outra realidade do ponto de vista expositivo. Em síntese, aqui está uma outra forma de dar a ver. Porquê é que a dada altura eu identifico o fotógrafo como um ser agradecido? Porque quando nós somos levados a ver e nos dão a ver, a palavra que mais nos permite comungar este efeito da perplexidade das imagens é o agradecimento. E por isso também estou muito agradecido por terem estado aqui a ouvir-me hoje. Muito obrigado. Mas eu gostava, antes de mais, agradecer ao professor Eduardo Paz Barroso e à Silvia o contributo que deram para que este livro exista. Queria agradecer também aos meus pais, aos meus avós, à minha filha, à Catarina, pela paciência e por todo o apoio que deram ao longo de todo este processo. Espero que gostem tanto do livro como eu gostei de o fazer. Muito bem. Era isso que eu ia dizer, de que já agora alguma coisa eu sou bom presente. Exato. Eu até me chateei um bocadinho com o José porque eu disse que eu não deveria estar aqui. Eu só ajudo, no final, a tornar em matéria todo este trabalho que o José andou a fazer ao longo destes meses. E foi um prazer este casamento profissional que tivemos ao longo de quatro meses. de chegar à volta disso. Um livro sobre o Porto, feito no Porto. Às vezes traímos um bocadinho o Porto e fomos até Braga, conversar. Sim, fui uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Mas quero agradecer ao José por me ter escolhido a mim para ajudar a fazer este livro, que foi para mim um prazer. O José é uma pessoa maravilhosa, tanto como artista, como pessoa e amigo. Muito obrigado. E espero que venham mais livros. Podemos sim. Um convite a mim também. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada. Obrigada. Sim, 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 força, força. Obrigada. Então, um pouco, obrigada à edição e à fotografia. E era mais uma pergunta para os dois, que é um livro, é sempre um compromisso entre o autor, e também uma concepção de um livro e também uma concepção de design que se torna particularmente sensível quando a imagem é o centro. e quando não é a imagem que ilustra o texto. E quando não é a imagem que ilustra o texto, que é a questão, é mais fácil. Estamos no mecanismo da lógica, da organização, das interações. E eu gostava de curiosidade pessoal, de tentar perceber como é que foi essa relação, como é que foi esse conduzir da sequência, da paginação, até que ponto é que o designer gráfico intervém considerando que ali há um desequilíbrio, até que ponto é que o fotógrafo diz, mas eu quero assumir esse desequilíbrio. Portanto, é uma questão muito pessoal... E muito interessante. Sim, sim, é interessantíssimo. E é assim, não há matéria escrita sobre isto, não há, felizmente, jurisprudência sobre esta relação a não ser de movimentos. E, portanto, é raro o texto, não é mesmo? E para já que me encontre do lado com isso, a representadora, com toda a sua carga académica e a sua autoridade, e muitas outras coisas, as relações pessoais, com certeza. Mas é raro estar o autor do livro e estar o designer gráfico. Eu não sou designer gráfica, tá bem? Eu estou do outro lado. E, portanto, eu gostava de contar, assim, como é que foi isso. Todas as decisões são do José, acabam por ser no final, não é? Eu nunca quis ter a minha interpretação, porque nem podia. Porque, basicamente, ajudei a transformar num objeto aquilo que ia na cabeça do José Bacelar. Portanto, há aqui um trabalho psicológico muito grande, e de muita discussão, e de muita troca, e de muitas angústias também. Lembro da primeira maquete que vimos do nosso livro, quase que chorámos, porque não era nada daquilo que nós estávamos a pensar. É verdade. Não estávamos a conseguir passar o que estava na cabeça do José para o objeto. E fomos os dois, até nos separamos durante 15 dias, porque estávamos mesmo infelizes. E depois voltamos a encontrar, e os dois tínhamos a mesma opinião sobre aquilo que vimos. Nem falámos, foi um silêncio no cargo, os dois com aquilo. Não é nada disto. Não é nada disto. E depois tivemos um tempo sem nos vermos. Regressamos e dissemos, não é nada disto, vamos começar tudo de novo. E assim foi. E assim foi. Sempre nesta partilha em que eu precisava de ser muito humilde e não tentar meter o meu nome disto, porque isto não é meu, isto é do José. Eu ser apenas uma pessoa que consegue interpretar aquilo que vai na cabeça dele e passa para fora. Em relação ao mesmo assunto eu diria que, agora só para terminar, acabou por ser fácil. Porque foi com a Silvia. E portanto as várias coisas que foram surgindo com três ou quatro dias separados para cada um ver. Foi mais, foi mais. Foi mais, não. Aí dessa vez foram pelo menos 15 dias, sim. Em que realmente separamos, tivemos e depois quando nos juntámos dissemos basicamente a mesma coisa. Isto não funciona assim, isto não, isto não era nada do que se tinha imaginado, isto assim não tem... E houve decisões que foram tomadas à última da hora. Eu posso, dá-me licença. Eu posso falar numa, o facto disto ter aqui uma tela preta, isto não iria ter uma tela preta. Mas já no último dia, já com o livro a ser colado, fomos dois à gráfica, olhamos para a maquete que nos deram. Isto aqui os fios com a cola, isto não fica minimamente, não é nada disto. Então vamos acrescentar uma tela, decisão em cinco minutos, já com os livros a começarem a ser colados. E assim foi, decidimos pôr uma tela, pararam tudo, puseram a tela e arrancámos. Mas tudo foi feito com muito contacto, com muitas conversas à volta e foi possível, foi assim. E correu bem. O menos ficámos dois relativamente satisfeitos. Ficámos, ficámos sempre assim. Uma das razões pelas quais, apesar da Silvia me ter dito que não, mas eu não quero, eu insisti para que a Silvia tivesse, tem um bocadinho a ver com isso. Porque eu acho que seria injusto, aliás, não seria muito honesto da minha parte se a Silvia não estivesse aqui, porque ela também faz parte do livro e ela também faz parte da concepção e do produto final. O objeto é o que é, porque a Silvia estava lá com outra pessoa, seria um objeto necessariamente diferente. E, portanto, tenho última análise, podemos dizer que o livro acaba por ser dos dois? O livro é nosso. Muito bem. E agora a seguir? Projetos a seguir? Tenho um projeto sobre a costa portuguesa que gostava de o pôr em livro. Não para já, mas um anito. É preciso trabalhar um bocadinho em cima disso, mas a partida será a próxima. Acho que será a próxima. 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 A próxima.